Carne. Guesada de viado. Deixar cozinhada por três horas fica macio e gostoso. Nani! Carninha! Nani! Senhorita Nani! Olha só, você melhorou, é? Graças a Deus. Ai, eu vou preparar um guisado de viado pra ajudar na sua recuperação. Pode dar o carne! Espera, não se falem pra não comer ele ainda! Se for falar a diferença entre ele e as outras rendas... Qual é a diferença? Eu não sou comida, não! Ele comeu a ritorritonomi, a fruta do humano. Ritorritonomi é uma akumanomi, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.